Cachorro caçador. Olha esse aqui como é caçador. Vai atrás do pai. Agora aquele ali é caçador, olha. O Bento. Pega esse rato logo. É um rato que tem dentro de uma ratoeira. Olha lá. Eu deixei a ratoeira armada essa noite. Aí, mãe, foi esse rato aí dentro. Eu pus aqui fora. E ele, olha. Tá com andei da hora que eu pus esse rato aqui fora que ele tá latindo. Pega logo no rabo dele, já. Pega no rabo dele, olha aí. Agora esse aqui é filho dele. Mas esse aqui não é caçador não, olha aí. Demidu. Cabidu. Você não quer caçar o ratão, Cabidu. Agora o pai é valentão. Mas é caçador mesmo. Olha aqui. Olha aqui o Bento. Bento. Olha aqui, Bento. Pega no rabo dele mesmo. Olha lá, cavando com a mão pra vestir o rato. O rabo do rato tá pendurado ali, olha. Olha aqui. Tchau. Tchau. Tchau.